Fala pessoal, Zanas na área, vamos lá. Pessoal, me pediram para poder mostrar também um pouco da gameplay de outros heróis, eu até expliquei o motivo de eu passar mais heróis de mid, heróis de HC, agora trazendo um pouco mais na offlaner com o vídeo do Bet, e agora finalmente trazendo o nosso primeiro de suporte, que é algo que realmente eu estava devendo a vocês. Beleza pessoal? Então, uma partida de nível mais ou menos ainda, tem alguns Divines, tem aqui alguns Imortais, então vamos ver essa partida jogando com o Kotal, o famoso Exalur. Beleza? Então, vamos acompanhar essa partida aqui, tá pessoal? Só uma coisinha que eu esqueci de fazer no último vídeo, que é uma coisa que eu gosto bastante pessoal, é de dar uma olhada nas estatísticas base dos heróis, que seria o quê? Isso daqui, ó, estatísticas e atributos, tá? Então a gente sempre dá aquela olhadinha, vê quanto que ele ganha por level, quanto que ele começa de atributo, lembrando que, você viu que até atualizou aqui no Dota, né, essa caixinha aqui em cima, dizendo que a força não dá mais resistência mágica, agilidade não dá mais velocidade, inteligência não dá, amplificação mágica. Beleza? Valeu, Valve já atualizou. E aqui olhando, um ataque um pouco baixo do herói, vira inicial baixa, arma muito baixo, mas tem uma mobilidade boa e um alcance de ataque muito bom. Então isso daqui é muito bom todo jogador dominar, pelo menos, isso daqui de cada herói, beleza? Vamos voltar pra partida aqui. Pessoal, com relação aos itens da base, tá? Eu decidi sair com esses itens só por conta da lane mesmo, tá? O cocar não tá tão bom como ele era antigamente, mas acabei optando por sair com o cocar nessa situação aqui, beleza? Então nesse início eu vou estar mostrando pra vocês o que um suporte 5 deve fazer na lane, o papel que a gente deve exercer, né, e um pouquinho da gameplay com o Cotton. Aqui eu tive uma PA na lane, né? Então a gente botou uma pressãozinha. Lembrando que foi um pouquinho antes dessa atualização aqui, tá, pessoal? Do Blinding Light. Esse jogo aqui foi antes de sair o 7.26A ou ter alguma coisa nesse caso. Então fomos ali pra cima do Underlord, valeu muito a pena essa trocação inicial pra gente. Já forçou, como vocês podem ver, o Bálsamo do Underlord, mais um tanguinho, tango no Earth Spirit, e aí eu trocando mais um pouco. Então, galera, questão do início, é sempre bom você ter uma trocação boa. Olha o que eu faço com o Earth Spirit, né, pessoal? Aqui, ó, vou voltar pra vocês a importância de ter uma boa aplicação, né, das skills. Ó, eu sei que ele vai rolar, eu passo na frente dele e também taco o Blind Light pra poder garantir, ó. Então, acabo cancelando a skill dele, resultando aqui na nossa primeira kill. Beleza? Começando muito bem. É o sonho de todo HC começar com o primeiro abate. Beleza, pessoal? Então, foco nos magos, você sabe a questão do tempo do pull, e rapidamente já trazendo itens também. Cortei ali pra poder tentar fazer um pull. Eu vou tentar fazer esse pull. Olhando sempre esse tempo aqui, tá, pessoal? Muito atento. E fiz o primeiro pull aqui. Acabou dividindo um pouco, mas não tem problema, foi até bom pra pé não tancar muito. Já comprei ali um bálsamo pra poder usar nele caso necessário, e uma poção de clareza. Puxei novamente aqui os creeps, acabei tirando um maguinho, já tá ótimo. Porque acabei fechando e o maguinho acabou dando a volta, tá, pessoal? Por que ele deu a volta aqui? Porque você precisa de visão desses campos. Eu acabei não dando visão por conta dessa árvore aqui. Então, acabei cometendo um pequeno erro aqui, tá, no pull. Beleza, pessoal? Então, já vim, fiz aqui no Small Camp. Olhei a situação ali no MHC. Você vê que eu sempre tento ficar no range do Cocar. Tá vendo, pessoal? Ó, o movimento. E sempre, tô descendo o mouse aqui pra vocês poderem ver. Tirando aqui essa trocação com a Deloitte, eu sempre tento fazer o pull, mas ficar no range do Cocar. Tentei ali cortar o pull dos adversários. Faz parte também do jogo. Desviei ele do Arco Spirit. Fomos pra cima dele novamente. E acabamos pegando mais um abate em cima dele. Aqui eu queria evitar o pull. Não foi possível, mas denamos ali o magu. Não foi tão ruim, não. Forcei ali pra cima do Underlord. Ele acabou dando uma volta. E aí, eu vou comentar pra vocês a questão do Balsam que eu falei com vocês, pessoal. Eu comentei que eu tinha feito o Balsam pra poder usar no meu core. Fui lá, gastei no meu core. Ele não vai precisar jogar record por conta disso. E fomos mais uma vez pra cima do Underlord. Mais uma kill. Então, vocês podem ver, pessoal, que até o momento aqui, ó, tem 3 kills no top. Então, uma lane que tá indo muito bem nesse early game. Colocamos mais uma pressão. E outra coisa, pessoal, evitar pegar muita experiência do seu HC caso não seja necessário. Por exemplo, cortei o pull que eles foram fazer. Acabei perdendo as runas pra isso. Foi uma troca que eu fiz. Ó, achei legal. Desviei ele do Arco Spirit. A PA foi no Underlord. Acabei dando mana pra atacar as esquinas de novo. Novamente, o S errando a rolada, né? Daí, mana. Aqui eu queria jogar os heróis na torre, tá, pessoal? Tô trazendo aqui novamente os itens. E aí, nesse caso, vocês já podem ver que, ó, o Underlord tá nível 5. A PA também conseguiu equilibrar com nível 5. Mas o level do suporte tá diferente. Isso porque o Underlord é um herói que ele consegue alinear muito bem contra a PA, tá, pessoal? Fiz novamente um pull aqui, simples. Lembrando a distância do coca. Eu vou tentar, pelo menos, atrapalhar esse pull deles. O Arco Spirit acabou cancelando ali a poção da PA, né? Aqui eu deveria ter participado um pouquinho mais da experiência, pessoal. Mas fizemos o que deu, né? Coloquei um pouquinho. Aproveitando que a PA não pode muito ir pra cima, mas eu posso. Acabei no canto. A PA só sofreu esse abate, pessoal, lembrando o que a gente já havia falado, por conta daquele bálsamo cancelado ali, tá? Então, aqui é a hora que você aproveita um pouquinho pra poder farmar. Se o HC tá morto, você tenta manter o equilíbrio da lane, né? Mas farma o que der. Então, peguei ali uns 3 scripts. E aqui, ó, vocês vão ver que eu tento zonear o core e vou fazer um stack. Porque agora a PA tá no tempo que ela amplifica a farm, que é o level 6. Então, pessoal, vocês vão ver que eu vou começar a deixar ela solta um pouco mais e já preparar todo o caminho pra ela poder amplificar o farm, tá? Deixa eu avançar esse pause aqui. Isso. Então, garantir a runa pro meu mid, uma função que você pode fazer. Vou preparar wards, tá? Pra poder farmar, preparar a jungle. Ó, então, uma wardsinha aqui. Aqui eu tô preparando pra poder fazer os stacks. Caso eu tivesse a primeira, eu poderia até tentar fazer um triplo. Então, vou lá, faço os stacks. E vou colocar uma wardsinha, tá? Aqui eu acabei dando de cara com a wind. Eu quis roubar a experiência do centauro ali, algo desse tipo. Coloquei uma sentry. Acabei pegando. E aí, novamente, pessoal. Farmou o que deu ele no mid. Volta pra jungle. É uma hora que faz isso muito fácil. Você vem e vai fazer os stacks. Aqui você pode até arriscar fazer um triplo, tá? Tacar a skill daqui pra cima que você pode fazer um triplo. Vamos pra cima do underwatch. A PA nesse caso já tá nível 8, tá, pessoal? Porque ela ficou muito safe na lane. Aí já pegou o nível 8. E aqui eu vou tentar roubar um pouquinho o farm no underwatch. Utei pra tentar salvar o meu HC. Vocês viram que ele foi salvo. E aí o Void Spirit chegou na jogada. Beleza, pessoal? Então, às vezes até um ult que você pode gastar pra tentar salvar. Como eu comento, né, nos jogos que são da importância dos heróis. Nesse jogo, a PA era mais importante. Então, eu fiz o máximo que eu tinha pra poder tentar farmar. Entrei na frente do Earth Spirit pra ele não rolar, tá, pessoal? E aí ele acabou sendo morto de novo. Vou correr, vocês vão ver agora, pra fazer o stack em cima, que foi onde deu. Mais um stack. E agora, tô com muita ward já acumulada, tenho que dar uma rodada. Nesse caso aqui, pessoal, você pede pro seu mid comprar, pro seu suporte 4 comprar. Sempre é muito bom isso, tá? E aí o meu mid vai farmar todos aqueles stacks. Ele farmou todos. Vamos fazer mais um em cima. Eu pedi ele pra poder fazer um lá embaixo até. Faz mais um. É basicamente isso daqui. A ward ainda tá posicionada ali. O doctor acabou gastando essa ferrada. Como a ward não foi dewardada, você pode até renovar ela, que foi um lugar bom, né? Deu uma visão boa. Ninguém tirou. Renova a ward. Volta pra jungle. Deward pro meu mid, né? E aí, volta pra essa função aqui. Mais stacks. Acabamos vendo o doctor ali. Ele achou a center, mas não achou. Mas eu descobri que tem ward, tá, pessoal? Nessa jogada. Foram no top. Olha que jogada ruim, ó. Ute. Joga todo mundo pra dentro. E seu time consegue defender a torre. E aqui, como eu já sei que tinha um ward, você já deu a arda também. Novamente, olho no relógio. Vai dar o tempo dos stacks. Você vai e faz os stacks. Como eu havia comentado, sempre tenta fazer isso daqui de cima também, tá, pessoal? Aqui eu tô vacilando. Tentei defender ali o meu core. Acabamos ali saindo deus. Certo? Então, novamente, pessoal. Afasta um pouquinho. Você pode ver que minha experiência tá boa, não tá ruim. Ó. Foi ali no mid ajudar. Vai dar o tempo. Eu peço pra Willow fazer os stacks. E, novamente, aqui já está cheio, novamente, pros seus cores. Quando eles vêm farmar aqui, pessoal, é esse momento que você tem que aproveitar, ó. Por exemplo, seus cores estão farmando aqui. Onde que você se posiciona? No mid. Você pode vir pro top. Que é agora que você vai aproveitar esses espaços, tá? Principalmente defendendo o torre quando eles estiverem farmando. Então, eles vão farmar tranquilamente. Você já tem um farm bom. Tem uma experiência boa. Se você for ver, olha como não tá a experiência com o nosso time, ó. Suporte nove, o outro oito. Aqui eles estão sete e oito. Porque a gente participou dos stacks. Ó, o spirit ali. A gente pode ter, sim, uma boa fight. E aí, novamente, um bom ult. Encaixado. Pegou a Wind. E aí, acabamos. Ah, faltou talvez um pouco mais de herói ali pra gente poder lutar melhor. E aí, defendendo a torre, como havia falado. A paz se estende, né? Demos mano pros cores. Hoje o da Willow pegou no vazio ali, na verdade. Acabei jogando a redinha ali do outro spirit. E ele vai ser morto. Aproveita, pessoal. Olha que interessante, ó. Tu já entrou aqui. Tu não passou pela ward. Tu tava lutando. Ó, aproveitou o espaço. Já coloca a ward, pessoal. Então, ó. Colocou uma wardzinha aqui, bem posicionada. Tem uma ward aqui. Uma ward aqui. Então, essa parte do top, a gente tem um controle disso daqui. Tá? Só por conta de ward. Aqui eles vão pra cima de mim. A Willow acaba salvando. Aqui acho que poderia até ter um pouco mais de farm, pessoal. Acho que a PA acabou vacilando um pouquinho. Mas, novamente, confiro as wards. Tiro a center ali. Novamente, fazendo aqueles stacks que eu havia comentado. Vocês podem ver que eu faço várias vezes com alguns heróis. Eu faço bastante. Que é a cota ou shadow demon. Devido ao rend é muito fácil. A PA tá aqui. Ela que já tá terminando ali a BF, né? Quando ela vai farmar bem rápido os stacks. Já vai dar uns 20 minutos. Vocês podem ver que esse controle de mapa aqui é inteiramente nosso. Pro bot, dificilmente eu apareço lá. E aí, o que eu comentei. Vem e aproveita pra poder defender a torre e farmar um pouquinho como suporte. Você vê que eu já tô aqui. Tava em último. Já tava aqui. Um quarto aí de baixo pra cima. E aí, a PA faz a jogada. Faço mais um stackzinho. E falo com ela, ó. Vem farmar os stacks. Que eu defendo a torre. Pode ficar tranquilo. Aparece pra ele poder brincar. Isso aqui já foi pensado. E aí, o que acontece? Agora você troca a... Uai, eu tô fazendo um vídeo e o pessoal tá seguindo. Vou deixar o salve, né? Valeu pelo follow Creepax. Tô fazendo um videozinho agora de suporte, meu querido. Então, gente. Eu acho que isso é muito importante. Você fazer isso nesse momento de jogo, ó. Você preparou os stacks pro seu core? Você fala, ó. Vai lá fazer os stacks. E tu fica aqui na boa, ó. Tu vai, defende a torre. Viu que tava perigoso. Recua um pouquinho. Coloca a sentry. Coloca a ward pra poder pegar a visão, ó. Vim defender a torre novamente. Viu o posicionamento. Ultou. E aí, fight boa para o seu time. Coloquei ele a rede no Junk. Passamos. Acabei dando a mana ali pra Willow, no caso, né? E aí, mais uma fightzinha boa. O ult do Kotal, galera, é muito forte. Esse herói não tem uma mecânica tão difícil assim. O ult dele é muito forte. Então, faça um bom uso. Tem um cooldown muito longo também, né? Então, aqui, fiz um stackzinho. Então, pessoal, eu vou falar novamente porque isso é importante. Tá de bobeira. Tá passando por ali. Faz stack. Vocês podem ver que eu não fui fazer stack. Eu tava vindo rodar pra guardar. Vocês tão vendo que eu tô com a guardezinha aqui na mão. Mas, aquilo que eu havia comentado. Tá passando. Nunca deixa de fazer stack. Tenta ser produtivo 100% do tempo, tá? Mais uma stack, mais uma guardezinha pensando em objetivos. E uma outra guardezinha aqui embaixo. Porque eu quero dominar essa parte. E vou falar pro meu time jogar pra essa parte aqui do mapa. Aqui eu já sei dessa centra aqui, tá, pessoal? Porque eles dewardaram a minha. Eu tirei a ward e eles dewardaram a minha centra. Então, a gente sabe da visão do Earth Spirit ali. Eu coloco uma ward atrás da torre. Uso o scan. E aviso pro meu balanar que ele tá ali. A gente vai pra cima dele. E pegamos a kill. Certo? Então, eu tô preparando. Ward pra poder pegar TP. Preparou toda essa parte do bot. Se você for ver, nesse momento de jogo, a gente tem aqui, ó, pessoal. Vou botar em 0.5 aqui. A gente tem quatro wards posicionados, ó. Uma dando visão aqui da jungle. Uma dando visão da T2. E também de um possível farm, ida de farm aqui. Uma dando visão por trás da torre, que seria o nosso próximo objetivo. E um azinho pra poder fazer essa jogada rápido. Então, várias wards pra esse lado do mapa. Então, tu fala, time, vamos jogar pra cá. A área dominada é aqui. Mais um ultzinho. Pegamos o doctor. Joguei ali o underloge pra dentro, né? E pegamos a play. Então, você vai jogar no lado que você tem visão. Acabei errando aqui essa center, pessoal. Vou até ensinar pra vocês. Aproveitar meu erro aqui pra poder passar pra vocês. Sempre que você quiser ter visão desses dois cliffs, você não coloca uma center em cada um, tá, pessoal? Você vai colocar essa center aqui no meio, ó. Aqui. E aí, uma, você dá visão com uma wards possível ou com a primeira skill e a outra também, beleza? Esse lugar aqui serve para os dois cliffs. Nunca faça isso daqui caso o seu objetivo seja descobrir wards ali na região. Podia até ter solicitado o void speed e usar a primeira skill que também resolveria, né? Não precisar ter gastado as duas. E aí, novamente, eu falo com o meu time. Pessoal, vamos levar a bot que o lado certo é aqui, ó. Então, eu piso nessa wards. Sei do movimentação ali no mid. Tá vendo os heróis passando a doctor, o wind. Battle smoke. Quero uma jogada pra cá. E aí, a gente vai fazer a jogada em cima do jump. O ultzinho ali dá um negócio. Eu acho que, na verdade, o que dificultou esse tipo de jogada... A nossa jogada foi boa, mas eu acho que faltou o herói e também faltou o meu ult. O meu ult tava em cooldown, como vocês puderam ver. Aquela farmadinha. E tá de bobeira, como eu falei com vocês. Stack, pessoal. Nunca deixa de fazer stack. Ward posicionado. Eu amo essa ward aqui, porque ela dá visão da runa. Essa ward dá visão da runa. E ela também dá visão aqui do triângulo. Tá? E aqui, muita atenção aos itens, tá, pessoal? Vocês podem ver que eu fechei a glime e já fui pra fossa, que são dois itens muito importantes pro meu time. Basicamente focado nos cores, né? Ali pegamos um abate no índio. Eu pego ali o galo do Underlord. Coloco uma outra ward pra cá. Já informando o meu time o quê, pessoal? Qual que é o seu objetivo aqui no jogo, ó? Uma ward pra cá, outra pra cá. Eu tenho os objetivos claros de jogar pra essa área e fazer o Rocham. Vocês podem ver que tem até uma Sentry posicionada pra queima no top. Foi pego. Acabei morrendo porque tinha Sentry ali em cima, né? Ah, mas aqui não tem problema, eu só acho que foi a minha única morte no jogo. É, foi a minha única morte, tá? Então, não tem nenhum problema. Você suporte sim e a gente fez o objetivo que eu havia comentado. Então, pessoal, é uma coisa que eu falo bastante no coach. Não coloca a ward nos lugares óbvios e sem motivo. Vocês podem ver, assim como eu falei. Colocou as wards aqui pra jogar pra essa parte do bot e dominar a Jango. Colocou essas wards aqui pra fazer o Rocham e tentar jogar pra esse lado de cá. Entendeu, pessoal? Sempre coloca a ward pra onde você tem o objetivo. Aqui eu volto pro game. Salvo o Balanar aqui na Glimmer, tá, pessoal? Isso daqui ó. Isso aqui vale a vida de uma pessoa, pessoal. O Balanar tava com o Maledict. A Glimmer, ó. Salvou ele da esquil do Maledict. E não custou nada, né? 90 de mano. Achamos ali o Underlord. Fomos pra cima dele. Acabei dando uma força ali na PA. E eu começo a guardar pro lado de cá, né, pessoal? Já tinha aquela wardsinha posicionada. Eu coloco mais uma pra poder jogar aqui atrás dessa torre, né? Essa wards aqui também é muito boa. Ver quem tá chegando aqui e ver a T2 e ver esse caminho de cá. Levamos a T1. A PA já tá farmando. Já temos vários itens aqui. E a gente, vocês podem perceber, pessoal, olha quanto tempo a gente tá jogando nessa área aqui devido ao nosso domínio, né? Então, olha só. A gente dominou essa área e sentou aqui e tá esperando eles virem. Batemos a Smoke. Demos a volta. Chegamos ali no fogo 4. Aqui foi muito bom, pessoal, ó. Por que que essa jogada foi interessante, ó? Vou colocar ela, ó. Aqui, pessoal, se vocês forem ver, eu vou voltar aqui quase um minuto pra vocês verem há quanto tempo a gente tava só ali. A gente ficou o tempo todo jogando aqui, por quê? Tinha wards posicionadas, ó. Tem duas wards pra esse lado. Nossos heróis, a gente tem uma dominância, tem uma center. Então, a gente joga pra esse lado. Então, o que acontece? A gente percebe a rotação deles vindo, ó. Eles não subiram, mas eles começaram a rotacionar pra cá, ó. A Wind queria subir e o Underlord vindo pelo lado de cá. Olha o que a gente faz. A gente recua. Eu puxo a Smoke já. Tá vendo, ó? A gente recua, olha o Underlord e decide a jogada, ó. A gente vai voltar aqui. Coloca a Smoke. E aí nós vamos esmocar, olha só, e dar a volta. Entendeu, pessoal? Opa. Esmocar e demos a volta. O Tor pegando em três, deu a Force e jogou a Wind lá em cima e o Underlord tá preso aqui. Poderia até ter usado a rede, né? E aí? Um morto mid, um morto off, um suporte, deu o buyback. Tem aqui também o off-speed, que eu já coloco a rede nele ali. Tomou o slowzinho ali do bala. Tá morto. Caixa em vela preta. E aí já aproveita pra fazer o quê, pessoal? Wardzinha dentro da base. E já fala pro seu time o seguinte, ó, pessoal. O suporte veio de guardar aqui, ó. Vocês veem que minha câmera tá pra cá. Mata ele. Então a gente sabe que ele poderia de guardar, mas era uma bait, né? Se o Docton encosta ali, toma a primeira skill do buy spirit, ou então o ult com o EU e morreria. Forçamos o jogo. Vou acelerar um pouquinho aqui. Aqui eu acho que já tava praticamente liquidado, né, pessoal? A PA é uma era que tava muito forte. Foi antes da alteração do ult do Jug, então caso ela usasse a ofuscada, ela desçaia do ult. O Void Spirit também tá muito forte. Então vocês podem ver que a gente já tem aqui 30k de vantagem, tá, pessoal? Mesmo que o Jug tenha 30 creeps atrás do Void Spirit e aqui tenha 80, mais ou menos, vocês podem ver que a gente tá bem disparado. Porque a gente tem Roshan, a gente tem Tunes, entendeu? A gente tem muita vantagem sobre eles. Aqui eu fui abusado, né? Daí eu ardei na frente do Jug, já puxei o Telescope, vou mudar agora meus itens. E aqui a gente vai pra terminar de enterrar, né? Pessoal, aqui eu vou mostrar pra vocês algo muito interessante que vocês têm que saber. Olha só. O Jug aqui no top, vocês vão ver pela minha perspectiva, ó. Eu tô vendo ele pela minha UART que a gente tinha colocado. Olha só, ele girou e ele tá demorando até lá. Quando ele tela, por que eu arrisquei esse ult, pessoal? Porque eu tenho a ciência, olha só, vou colocar pra vocês, que a skill do Jug, ela dura aqui, ó, 5 segundinhos. E o TP dura 3. Então, eu conto o tempo, ó, novamente. Deixa eu até colocar mais devagar pra vocês. Eu vou contar o tempo da girada dele e eu tenho a certeza que ele vai tomar, ó. Ele vai, ó, girou, 1, 2 e meio, quase 3, ele girou. Então, ó, por muito pouco, ele foi pego ali no ult. Mesmo que eu peguei apenas uma pessoa, era um alvo muito bom e era um alvo que poderia fazer a gente ganhar o jogo. Então, mesmo que seja um ult solo, isso serve pra Cotto, isso serve pra Doctor, pra Enigma, esse jogo pra Willow. Se é um alvo decente, é um alvo ok, você pode ultar uma pessoa só, mas muito cuidado com isso. E aqui, partida encerrada. Beleza, pessoal? Então, como eu havia comentado com vocês, eu ia fazer esse vídeo aqui de suporte, que tava faltando realmente no canal aqui. Tendo em vista que eu profissionalmente já atuei em alguns times com suporte, e eu não tinha feito um vídeo desse sentido. E aqui eu queria abordar, pessoal, pra um viés mais de jogos ranked, jogos rankeados. E não pra um viés mais profissional, que envolveria draft, estratégia, domínio de mapa. Aqui eu tô mostrando mais a questão de lane face do herói, fazer stacks, ajudar o seu carry, igual falei, a questão do balsamo, aparecer pra ele, brincar em você pra ele sair, dar mana pra ele. Então, eu mostrei muitas coisas assim, mais pra ranked, tá? E evitar colocar ward em motivo óbvio, principalmente sem motivo, tá? Então, vai jogar pro bot, ward pro bot. Vai jogar pro top, ward pro top. Igual eu havia comentado com vocês, ó, deixa eu pausar aqui. Tava fazendo stack aqui, pessoal. Aqui valia muito o ouro, tá? Porque tinha stack aqui, aqui, aqui em cima. Então, ó, uma wardzinha aqui, tá? Pra poder ver as pessoas chegando. Uma wardzinha do lado de cá, sem entrar no mid deles aqui, pra proteger essa área aqui, que a PA iria farmar, beleza? E aí, dominar mesmo o mapa. Vocês podem ver que tem muita ward aqui dominando. A gente tem uma ward aqui ainda posicionada. Eu tinha dentro da base. Então, é basicamente isso, tá, pessoal? Não tem tanto segredo assim. O que seria o seu papel como suporte? Você tem que ter uma lane phase boa, tomar dano pro seu HC. Não significa se jogar na frente das coisas, mas, por exemplo, contestar um pull. Quando vai ter skill, você tentar ajudar ele. Por exemplo, ele tomou um stun, tenta, tomou um nightmare do Bane. Entra na frente pra tomar a flecha, ou então, ataca ele pra você dormir. Ele tá tomando as skills ali do Sladar, tenta dar um body block. Então, às vezes, tomar skill pelo seu HC, ajudar ele na lane, fazer pulls, contestar pulls, fazer stacks, garantir o farm dele com o wards, proteger a área, se posicionar com o intuito de cortar smokes e pegar informação. Então, tudo isso tem muita importância, tá? E outras coisas também, como defender torre, que vocês puderam ver aqui no mid. Eu fiz os stacks, defendi a torre. Ou então, defendi a torre, fazia os stacks. No top, mesma coisa. Fiquei defendendo a torre. Ficou perigoso, eu chamei o meu time, o Balaná atelou, e a gente brigou ali na torre do top. Beleza, pessoal? Aqui, caixão pela preta, o jogo tá encerrado. Beleza? Pessoal, eu vou tá deixando na descrição desse vídeo todas as minhas redes sociais, tá? Pra quem quiser me acompanhar, acompanhar meu trabalho, saber o que que eu vou fazer, o que que eu tô planejando, vão ter todas as minhas redes sociais aqui na descrição, beleza? Quem quiser me seguir no Twitch, quem quiser me seguir no Instagram, fiquem super à vontade, arroba Davizanas, ou arroba Zanas David no Instagram, e Davizanas em todas as outras redes sociais, seja meu Twitch, meu YouTube, meu Facebook, é só procurar lá, tá? Valeu, pessoal. Valeu, um forte abraço.